Aplausos 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 Eu pra ti Baixo astral Vou pra Porto Alegre Tchau Eu pra ti Baixo astral Vou pra Porto Alegre Tchau Quando eu ando assim Meio mal Vou pra Porto Alegre Legal Coisas de magia Sei lá Parabéns Eu pra ti Eu pra ti Baixo astral Vou pra Porto Alegre Tchau Eu pra ti Baixo astral Baixo astral Vou pra Porto Alegre Tchau A última A última do Morfim A suriatão Criafim Eu pra ti Eu pra ti Eu pra ti Baixo astral Vou pra Vou pra Porto Alegre Tchau Tchau Que saudade Eu pra ti Eu pra Porto Alegre Tchau Tchau Quando eu ando assim Tchau 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 Tchau